Olá meus amigos, hoje a gente vai falar aqui sobre a escala de ré, é um assunto aqui para iniciantes, né? Se você já toca música, né? Acompanha, conhece os campos harmônicos e quer iniciar nos solos, né? É necessário que você conheça as escalas e onde elas ficam aqui no braço do violão, legal? E tudo isso que eu vou fazer aqui, você pode fazer em todas as tonalidades, tá legal? Vou fazer aqui com a escala de ré, mas você pode fazer com a escala de fá, com a escala de sol, legal? Então vamos lá, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, né? Bom, eu vou começar aqui por esse acorde de ré, ó. Para cada acorde existe uma escala embaixo dele. Lembrando que quando a gente faz a escala, a gente vai de uma oitava a outra, né? De ré a ré. Quando chegar no próximo ré, já começa outra escala. Eu vou passar aqui na prática como funciona isso aqui, ó. Então vamos lá. Vou passar a escala aqui desse acorde. E onde ela termina, que vai começar a outra escala, tá? Ó, embaixo desse acorde aqui tem uma escala, ó. Que é ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré. Então a gente fez aqui a escala de ré de uma oitava a outra, ó. Ó, quando chega aqui no ré, já é a primeira nota da outra escala, tá? Tá vendo aqui, ó. Ela seria só até o dó, né, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Que são sete notas. Quando ela chega aqui no ré, já tá começando outra escala de ré. Legal? Então vamos lá, ó. Ó, pra esse acorde vai ser essa escala aqui, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Parou no ré aqui, já começa a outra, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Só que já não tá mais embaixo do acorde, a segunda, né? A segunda escala que a gente fez, ó. Se você quiser fazer esse ré aqui, já combina, né, ó. Então, o que eu quero dizer é que pra cada acorde existe uma escala. E onde terminou a escala, começa outra escala. Nesse caso aqui, terminou a escala de ré aqui, ó. Começa outra escala de ré aqui, ó. Então, agora, e pra esse acorde aqui, que também é ré, ó. Ré modelo dó. Existe uma escala também de ré aqui, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Legal, né? Só que chegando aqui, começa outra escala, ó. Ou pode começar outra aqui, né, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Então, são muitas as possibilidades, né? São muitas as possibilidades que você tem de estar começando a solar. Então, ó, onde é que tem outra possibilidade? Vamos ver onde é que tem outro ré. Tem um ré aqui, ó. Ou aqui, né, tem outro ré, ó. Vamos lá, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Aqui já começa outro, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, dó, ré, ré. É, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Acabou o ré aqui, começa outro, ó. Legal, né? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. E aonde termina, sempre vai começar outra. Legal, né? Esse esquema aqui, você pode usar para todas as escalas. Escala de fá, escala de sol, né? Então, essa escala aqui é para esse acorde, ó. 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 Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Legal, né? Aqui tem outro acorde que é a mi, apertando, ó. Você pode usar essa escala, ó. E existe outras possibilidades, que tem aqui, ó. É, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Ré, mi, fá, sol, sol, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Então, é questão de você fazer a primeira escala e decorar essa sonoridade, né? Internalizar esse som, que é isso aqui, ó. Eu desço a escala de Ré Está bem aqui Legal a dica, isso você pode fazer com todas as escalas Assim você vai aprender a trabalhar por todo o braço do violão, criar os seus solos E quando você ouviu aquele solo que você quer tirar, você já sabe a região que ele está sendo trabalhado Por exemplo, vou fazer um solo aqui e você vai ver que ele é trabalhado em várias regiões do braço Olha aqui Olha aqui Olha aqui Fiz aqui um solo na escala de Fá trabalhando em várias regiões Começando aqui da mais grave, médio e ainda tem uns agudos aqui, uns super agudos aqui em baixo Oh . . . . . . De acordo com o que está acontecendo lá no solo, se você já conhece a escala, as notas da escala, muitas vezes a gente faz até de ouvido, você ouve o solo, mas se você fizer certinho já está no esquema. Agora é bom você conhecer o que está fazendo de ouvido, também na prática e na teoria. Se você já consegue fazer tudo na prática, é excelente, é muito bom. Consegue ouvir, tirar, isso é que o músico é ouvido. Mas se você quer conhecer o que está fazendo, é isso aqui. É saber que as escalas estão distribuídas por todo o braço. A gente fez uma escala para esse Ré, fez uma escala para esse Ré, fez uma escala para esse Ré e uma escala para esse Ré. E fizemos mais possibilidades, né? E uma escala para esse Ré aqui. Ainda tem outra escala para esse Ré aqui, que é essa mesma aqui, está vendo? Feita aqui embaixo. Aqui fica até ruim de fazer, porque fica bem duro já de digital. Mas isso você pode usar para todas as tonalidades, legal? Era essa a dica de hoje. Espero que isso seja de proveito para você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí. Ativa aí o sininho das notificações, legal? E eu estou gravando aqui só do pescoço para baixo, que o intuito aqui é mostrar o que está acontecendo aqui no violão, tá bom? E você ouvir a minha voz somente. Eu explicando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.